Música Salve galera, tranquilão Eita porra, estela aqui do nada Bom, serão muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez anime Rift, eu não sei se vocês lembram Mas é aquele jogo com um monte de anime misturado Agora o jogo tem nome, agora virou tipo anime Rift o nome do jogo E o jogo tá atualizando E bom, eles tem muita coisa Ó esse cara aqui, ele é... Ó ele tá com uma flechinha, e aí de boa mano? Ele é arcosiano, mas ao mesmo tempo que ele é arcosiano Ele tem um bagulho de madim cara Oxi, que bagulho estranho, na moral Será que é o poder dele que é de Majinhei? Salve Bom, eu consegui alguns bagulhos novos aqui no jogo Porque o jogo atualizou e eu vou falar pra vocês tudo o que tem, tá? É o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês A respiração Flame, né? A Flame Briefing, que é a do Hengoku E a Yami Dark Magic Que é a magia do Yami de Black Clover O Hengoku de Kimetsu E o Yami de Black Clover Mas além disso, vem algumas outras coisas Uma delas foi A raça, porque agora tem a raça do Do Bios Tem o estilo de luta do Vegeta também O Ultra Ego Tem o Ultra Ego pro Beerus também Que eu não sei como é que funciona Mas eu sei que tem Uma coisa nova que vem Foi a do Yami Que é a que eu tenho Vem o Goku Black Rosé Que agora também tem um outro Goku Black Outro estilo de luta do Goku Black Que é bem roubado E as inspirações Vento Fogo Água E inseto Então foi isso as coisas que vieram aqui nesse jogo Nesse novo update Além de outras coisas que a gente já não vê há muito tempo Mas o que eu consegui aqui galera Foi a Flame E a Yami Dark Magic Além de eu também ter uma raça nova A minha raça Ela é basicamente A raça Cerillian Se eu não me engano A raça Cerillian Você ganha um boost Que você tem 30% Mais distante de dar crítico Falam que ela é a segunda raça mais forte do jogo Não sei muito bem se é ela Mas falam que é a segunda raça mais forte do jogo Cerillian Tá ligado? E a primeira é a do Beerus Que é a que tem o Hakai Quando o cara fica abaixo de 30% de vida Você consegue acertar nele o Hakai Tá ligado? Que é bem roubado Isso não é meio apelão não? Meio roubado? Tipo... Mas eu vou mostrar pra vocês aqui A respiração velho Os bagulhos novos que vem São muito irados Eu vou pegar primeiro uma missão Que agora tem novas missões né Tipo... Vocês lembram que antes o jogo parava na 11? Agora por exemplo Eu já tenho a 12 Se eu vim pra cá Eu acho que tem mais uma também Ou um boss Algo assim Porque tem boss no ovo Tá ligado? Tem um monte de coisa nova velho É que a maioria do pessoal Provavelmente fica no boss velho Calma aí Vamos pegar essa missão aqui mesmo Dante espurgatório É isso O cara só fala isso Derrote Ih... Eu acho que tem hacker Não sei porquê Mas eu tô sentindo que tem hacker Hum... Não sei porquê Mas eu tô sentindo que tem hacker Quem assume esse cargo Deve chorar no banho toda noite Porque tem só um estudante Jogar nesse bagulho em servidor público É muito treta velho Porque sempre tem hacker velho E o pior é que os hackers Eles ficam abaixo da terra Então não tem como você roubar os NPC deles Tipo por exemplo Aqui ó Vou matar aqui ó Olha aí Olha a inspiração do Hengoku Ultimate dela como é foda Ó Você taca todo mundo pro alto E fica picotando os caras mano O R dela também é bem legal Porque você taca os caras pro alto também Do mesmo jeito E é tipo ela deixa todo mundo pegando fogo Quando você usar respiração Todo mundo que tomou a respiração Pega fogo Tá ligado? Fica pegando fogo É muito da hora velho Ah não Eu acho que é porque esse servidor Servidor público Spama menos NPC talvez Não sei se alguém tá usando hack aqui não Porque teve uma vez que eu entrei E tinha alguém usando hack Ó A inspiração do Hengoku Basicamente galera Esse aqui é o E Que é o ataque primário Que você consegue Tá ligado? Esse aqui é o R Tu consegue quando você masteriza 25% E esse aqui é o X O mais roubado Porque olha a área que ele pega É muito grande velho E dá muito dano Bom Eu tô usando ela pra comprar com a Yami No seguinte Eu ataco esse ataque da Yami Tá ligado? Pra dar o dano O X da Yami é uma bosta Na minha opinião Muito merda Porque não dá tanto dano Quanto do Hengoku E aí depois de usar os ataques da Yami Eu uso o da Hengoku Tá ligado? Porque os ataques da Yami O E dele é bem melhor do que do Hengoku Porque além de desviar do inimigo Você consegue dar dano Ele é muito muito bom E também tem o R dele Que é o Black Moon Que quem tá dentro da área Não te acerta Tá vendo? Enquanto o Black Moon tá ativo Claro Dura bem pouco tempo Mas é tipo sei lá Uns 2 segundos Sem ninguém pra poder te acertar É bom até Não é ruim não É bem legalzinho Não é um ataque ruim não Olha lá o cara batalhando aqui Pronto Matei Só não matei o cara Mas matei o bicho Ainda bem né A pessoa morre de revesguio Mas consegui matar o bicho Aqui ó O bom desse ataque da Yami Do Black Moon É que se você tá PVP E alguém vim te acertar É só você usar o Black Moon Tá ligado? Que aí o cara vai conseguir te acertar É muito bom véi Muito, muito bom Ah e também tem um outro bagulho Que eu liberei Que eu vou mostrar pra vocês Calma aí Deixa eu ativar Aqui ó Calma aí Ativa Aí é o Haki É uma spec que eu tenho agora Tá ligado? Que agora como tem specs no jogo Eu consegui essa speczinha aqui É um Haki Basicamente ele aumenta a minha força Durante um tempo Tá ligado? Ele dá uma forcinha pra mim Durante um tempo Aí eu fico um pouco mais forte Com os Haki Aumenta um pouquinho mais minha força Só é estranho no servidor público Porque no servidor público Tipo Só tem só um NPC desse No servidor privado Pelo que eu tava jogando Tinha tipo uns oito Você me deu derrotar uns oito Era muito bom véi Calma aí Toma E essa Yami aqui Se você conseguir ela na primeira forma Você também consegue avulir ela pra segunda Tipo na V1 você consegue evoluir ela pra V2 Ou se você tiver na V2 Você pode só pegar na V2 Tá ligado? Ou você pode tanto pegar ela na V1 E evoluir pra V2 Ih rapaz Entrou no meio e tá morto Hum Ah não Ele é low level Ainda bem Ele é low level Ele é muito mais forte que eu Ih ele é low level Calma aí Ô esse bagulho da Yami Que é muito bom véi É o Black Moon véi É muito muito bom Quando você pega o inimigo Você tá tomando um combo Você usa isso O inimigo não te acerta mais véi É muito bom É muito muito bom Aqui GG Agora vem aqui Toma Aí vem aqui Usa esse aqui Usa pra cá Beleza E Rengoku Aí ó O foda é quem tá na área Quem tá na área Toma um ataque também Tudo junto Olha lá Olha o cara quase morrendo ali Morreu pra falar a verdade Já era Morreu Quem tá na área morre junto véi É muito foda isso O da Rengoku é muito forte mano Que é uma área muito grande Que pega E tipo não é nem eu que escolho Tá ligado Tipo é o bagulho que faz o jogo O da Yami também é uma área bem grande Mas o dano não é tão forte Comprado do Rengoku não Do Rengoku o dano é bem mais Bem bem mais superior véi Eu queria enfrentar algum boss novo O que o pessoal tá fazendo atualmente? Troca o Lucky Arrow Tá potente Os caras me matando aqui Não é que eu sou potente não mano Que essa habilidade aqui é bem roubada Eu achei tentando batalhar contra o Contra o inimigo ali Toma Agora já muda pra Flame Briefing Já mete o combo Olha lá O combo da Flame Briefing Que volta muito rápido Esse ataque véi Muito muito rápido E dá muito dano Dá tipo muito muito dano véi Dá dano pra caramba O dano é muito alto véi Eu posso revezar as duas Antes eu só usava a do Vem Antes eu só usava a outra Que era a do A do Broly tá ligado Agora que eu tenho essa aqui mano Eu uso as duas Que as duas são muito boas A Yami é muito boa E essa aqui também é muito boa A do Broly também é muito boa Porque ela tem a transformação né Então tipo Sei lá Eu acho que eu usaria ela Por causa da transformação Ter transformação é muito bom Só que essas duas aqui também São bem potentes Mas na moral Bagulho é Ih rapaz Tentando matar esse bicho aqui Sem poder nenhum Coitado Caraca ele só tá me atrapalhando Uma data Porque eles vão morrer tudo Se continuar ali véi Pronto Ou esse cara é forte Ih esse cara é forte Caraca esse cara é forte Esse monkey Esse gringo é forte Ele é na Mequia Olha o cara de Rosé Legal Entendi Massa You are my favorite Youtube O cara nem me conhece Beleza Eu acho que a gente é mais próximo Do que você imagina parceiro Deixa eu tentar batalhar contra ele Eu quero ver se eu consigo Nossa Nem tem como Peguei Peguei Ali eu peguei Se deu dano Eu não sei Mas eu peguei Tá ligado O bom que eu posso usar Da Yami pra counterar ele Ele tá ali ainda Ele tá com a vida full Tá com a vida full Caraca é muito forte Tem em comparação Ele é muito mais forte que eu Tipo Eu sou level 294 Ele deve ser no mínimo Level sei lá 600 No mínimo Esse cara é level 600 No mínimo No mínimo O bom da Yami é que volta rapidão Olha lá O E dela é muito rápido Pra voltar Bem Toma Muito pica moleque Ou o combo Ah Tomei essa O combo da frame é muito boa É muito boa Esse cara é muito forte Esse maluco Esse gringo aí Que tá com o bagulho Do Goku Black Rose Ele é bem fortesão Calma aí Pronto Aí Peguei Bom O NPC foi pra mim É foi pra mim É isso que importa Olha lá Ele é bem fortão Esse cara é bem Bem forte Eu só não percebi Até agora Se ele tá me ajudando Me atrapalhando Explosãozinha da Yami Toma Ah Eu não deveria ter feito isso Com o Black Moon Não Deveria ter esperado Usar pra mais um pouco O ruim da flame Que a gente pegou É que ela basicamente Ela tipo Ela tem esses Bom Ela tem esses ataques aqui Os ataques demoram um pouco mais Pra voltar do que os outros ataques Tá ligado Ela é um pouco mais demorada Pra voltar do que qualquer outra Os ataques dela são mais chatinhos Pra voltar O bom é que ela comba com tudo Tá ligado Porque como você estuda o inimigo no X Você consegue usar o X de duas habilidades Frente com ela Que dá certo E bom Se a gente se transformar O bagulho fica mais roubado ainda É que eu só tenho só esses aqui né Se eu pudesse tipo Bom Eu posso desequipar um E equipar lá no lugar Tipo Só que eu teria que desequipar a flame Pra equipar A do Broly Aí fica meio foda Tá ligado A do Broly não é Ela é forte Porque não tem transformação Só que tipo Sei lá Eu não queria desequipar a flame A flame é muito boa Pegou Pegou A flame é muito boa Os ataques dela Pega muito fácil Coitado do carinha ali Ele é na mech É um bom que ele é na mech Na mech é bem forte nesse jogo Na mech é bem forte nesse jogo Ô merda Vem Pronto Agora volta Toma Agora vem de novo Agora volta Opa E matamos Boa Faltar um só A gente já tá level 295 Se fizesse um aqui A gente vai evoluir muito mais de level Muito, muito, muito mais mesmo de level Vai, vem Toma 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 Beleza Aí o combo é assim Usou aqui Oh merda Deu errado Bom, deu errado Porque eu fui parar ali em cima do bagulho Aí tem que usar os dois seguidos Pra dar muito certo Toma Beleza Toma Toma Coitado Tem um cara aqui junto Agora que eu fui ver Ele vai morrer pegando fogo Não tem nem ponto de correr, véi O cara vai muito morrer pegando fogo Aí Pronto Level 297 O bom Ó Se transformou Lendário Tá tentando me atacar? Sério? Poxa Eu nem queria te atacar, irmão Mas agora eu vou te matar Pronto Morreu ou não? Nossa, morreu não, mas me acertou Não, morreu sim Morreu Morreu, mas morreu me acertando É, mas morreu já Desgraçado Eu nem queria acertar ele, véi Só porque ele tá com esse Super saiyajinzinho de merda aí Acho que pode fazer alguma coisa Você, né? E aí, vamos? Beleza Pegou, né? Não, ele correu É, ele correu Onde ele foi parar? Deus lá sabe, mas ele correu Ah, ele tá ali O bom dentro dessa área Ninguém pode me acertar, mano Então, tipo, ele pode usar qualquer tipo de poder Que não vai pegar em mim Nossa senhora Ô, o Dayama é muito foda, moleque Pronto Calterado Ah, sério? Pô, pegou essa merda? Que raiva, mano Caraca Ele é seu mesmo no copo Praticamente meu Leva que é esse cara aí Ou o próximo, véi Eu queria pegar o Ultra Ego Ultra Ego é muito roubada, véi Ultra Ego Um dos ataques do Ultra Ego Você... Nossa, esse cara só joga transformação Basicamente um dos ataques Ele joga só correndo Basicamente um dos ataques do Ultra Ego Não, 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 não Volta aqui, amigão Cadê? Ah, tá aqui em cima Caraca, ele joga correndo pra trás, mano Ah, tá Porque ele toma muito dano pros meus ataques Agora entendi porque ele volta correndo Que ele fica correndo o tempo todo Nossa, ele só corre Ele só corre, mano Caraca, cara Literalmente só corre Sacanagem, né? Peguei Morreu Sabia Não tinha nem como, véi Ou, a do Yama é muito boa, véi Ainda mais pra alterar o inimigo Pode ter indiferente da cor, tá ligado? Da Fallen O inimigo independente da cor O inimigo pode ter Independente da, tipo, do poder Se eu usar o R Ele não vai conseguir me acertar Ah lá É só usar o R que ele não consegue me acertar Peguei Peguei Peguei, não Ele voou aqui, ó Bosta Ele voou e saiu correndo, por sinal Ele deu o dash e saiu correndo Ai, tá, pô Toma, então É Fazer o que, né? Elas por elas, né? Tu vem e jogou Tu jogou seu ultimate Eu joguei o meu Fica justo, eu acho Bom Basicamente é isso, galera Isso aqui foi o novo update do anime Rifts Eu vou tentar pegar alguma coisa mais roubada Tipo Ó, sei lá Um Deixa eu matar esse cara pronto aqui Eu vou tentar Pronto, agora ele pode só finalizar Eu vou tentar pegar Merda O mano de Broly tá ali ainda Eu vou tentar pegar algo mais roubado Tipo, o Ultra Ego Porque o Ultra Ego Ele é bem, bem forte, mano E depois eu tento fazer uma Sei lá Uma batata Nossa, esse cara Você não sabe nem onde ele tá acertando mais Ele tá matando outras pessoas Ele tá nem tentando me acertar É, ou ele tá tentando ir no bicho ali Não, não tá não Acho que ele tá tentando me procurar Bom Até o próximo vídeo Deixa aquele gosteizão Ou ele vai vir pra cá Ah, vai Caraca, irmão Você gosta, hein, velho Você gosta, hein, mano Toma aí Ai, foi os dois Putz, morreu os dois Caraca, foi os dois que se matou, velho Nossa, se eu tivesse com um pouquinho mais de vida Eu tinha ficado vivo Mas bom Eu vou deixando o vídeo por aqui É nóis Eu vou tentar depois pegar o Ultra Ego Porque eu quero mostrar o Ultra Ego pra vocês Que o Ultra Ego é bem, bem massa O Ultra Ego tem umas habilidades muito foda Que tipo Se o inimigo tá abaixo de 25% de vida Ele mata Uma pegada dessa, tá ligado É bem, bem roubado, mano O Ultra Ego é bem, bem, bem poderoso É bem da hora Bom, pelo menos eu achei o Ultra Ego bem legal Mas bom Até o próximo vídeo É nóis Falou, tchau E bom Essa aqui foram novas skills Que eu consegui pegar A Yami e a Flame Tchau